Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então, pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Descansar, se alimentar bem e fazer exercícios é muito importante nesse período. Você terá um ano longo de muito esforço, de muito sacrifício pessoal, porque estudar, por mais que algumas pessoas não saibam, quem diz que estudar é fácil é porque não estuda. Então, você vai ter um ano muito complicado pela frente para alcançar seu sonho. Então, se alimente bem, durma bem e exercício. Ano passado, eu resolvi fazer academia antes, musculação, e resolvi parar porque eu queria mais tempo para estudar. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi ladeira abaixo para mim, porque meu corpo ficou frágil, eu ficava no dente mais fácil, eu ficava mal-humorada mais fácil, eu não queria levantar de manhã cedo para estudar, eu ficava com preguiça. E quando eu fazia academia, eu estudava a noite e fazia academia de manhã. Eu levantava, comia e ia para a academia. O resto do dia, ficava assim, outra coisa, sabe? Eu tinha animação para fazer as coisas. E quando eu deixei de fazer academia, aquilo para mim foi horrível, sabe? Eu não tinha vontade de fazer nada, assim. Ficar com preguiça danada de levantar de manhã. E daí, ir para começar os exercícios, assim, você acabou de levantar, tomou café, daí você estava com aquela moleza ainda, você não quer estudar naquele momento. Então, fazer exercício vai te ajudar nesse ano. Se você puder, ou uma academia, ou uma caminhada, qualquer coisa, pular uma corda, existem cordas baratas para você comprar na internet. Então, faça alguma coisa. Seu corpo vai ficar muito melhor, seu cérebro vai te ajudar, se você estiver ajudando seu corpo, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, estudaquipassa.medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, estudaquipassa.medicina também. Então, me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas, assim, que eu tenho para dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.